Quem é preso como estuprador sofre o mesmo crime pelo qual é acusado. É a lei da cadeia. Pra eles é uma festa. Pra eles é como se fosse a primeira refeição do dia. Os outros presos? Isso. Com uma carne bem saborosa. Sem piedade. Durante os dois anos e sete meses que fica detido, ele descobre que foi infectado com o vírus HIV. Depois disso, todos os dias eu passava 24 horas, bem dizer. Só me levantava mal pra fazer minhas necessidades, tomar banho. Quase não me alimentava direito, só me alimentava depois de dois, três dias. Às vezes não queria sair pro banho de sol, mas era obrigado. Ficar no canto da quadra do banho de sol isolado. No meio do processo, essa defensora pública entra no caso. E é ela quem consegue encontrar, entre tantas declarações e contradições, a chave para tirá-lo da cadeia. Ela disse que era uma pessoa alta, morena clara, cabelos encaracolados, meio louro, tipo pintado. E que ele tinha os dentes salientes, tipo dentuço. E que a ele faltavam os dois caninos. As características físicas de Eberson não são compatíveis com as descritas pela vítima. Bastava confrontar as informações. Mas o fato foi ignorado pela investigação. Este laudo revela as diferenças. Quatro perguntas são feitas ao Instituto Médico Legal. O acusado tem a arcada dentária saliente? Ao acusado faltam os dentes caninos? O acusado é pessoa morena clara? O acusado tem cabelos enrolados? A resposta dos legistas é a mesma para todas as questões. Não. O erro, enfim, é reconhecido. E o juiz declara inocência do réu. Foram dois anos e sete meses de prisão. Todo esse tempo aguardando o julgamento. Para a defensora pública, um abuso. O que determina a lei? Qual é o prazo que uma pessoa pode ficar presa sem julgamento? 81 dias. Extrapolou o prazo, extrapolou todo o tempo necessário. Estamos na Ponta Negra, um dos principais destinos turísticos de Manaus. A Praia de Rio fica perto da casa de Eberson. Mesmo assim, ele não vinha aqui há 11 anos. Por que você nunca mais voltou, depois que você saiu da cadeia? Depressão me pegou. Se eu viesse aqui, se eu viesse aqui no tempo das minhas depressões, eu... Pela hora que eu puder fazer besteira aqui. Aos poucos, ele começa a apreciar a paisagem. Acho que domingo eu entro a cara. Nós levamos Eberson para conhecer a cidade do alto. Eu nunca tinha sentido uma sensação dessa. Qual é a sensação? De liberdade. O semblante muda novamente. Nós estamos sobrevoando a unidade prisional de Puraquecuara. A maior parte do tempo que o Eberson ficou preso foi aqui. E são daqui também as piores recordações que ele carrega. E o filme volta. Cenas que ele não quer mais assistir. Bora daqui.